Não existe nada melhor do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar, segura estou em Ti, segura estou em Ti Tudo foi criado por Ti, nós também pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim Tu está te servindo, com compromisso contigo Nada vai nos separar do Seu amor, Jesus Tu está te servindo, com compromisso contigo Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Tudo foi criado por Ti, nós também pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim Vou estar te servindo, com compromisso contigo Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Vou estar te servindo, com compromisso contigo Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Nada vai nos separar do Teu amor compromisso contigo aventura Paso fer